Fala galera! Antes de começar o vídeo, vou deixar um recado para vocês. Se é a primeira vez que você entra nesse canal, já se inscreve, já deixa seu like, que eu vou deixar um recadinho aqui. Nós estamos numa campanha para conseguir 1.500 inscritos. Já deixe sua inscrição aqui, eu alcançando 1.500 inscritos, os inscritos vão poder escolher 3 animais para eu comprar. Pode ser, sei lá, lagarto, cobra, aranha, escorpião, qualquer coisa. Vocês que vão escolher. Então me ajuda nessa campanha e fica com o vídeo que eu gravei aqui atrás, nesse reache aqui. Vamos ver qual animal que eu achei aqui. Vai! Ah, eu só queria agradecer também, não esquecendo, meu amigo Pablo, do canal Bruto Sincero. Muito obrigado aí, meu amigo, pela força e pelo todo apoio, tá ok? Agora vocês podem continuar com o vídeo. Galera, vou começar contando um pouco dessa história desse vídeo. Eu trabalho em um shopping na área de manutenção e eu encontrei esses bichinhos aqui no chão das escadas, nos corredores técnicos, em volta do shopping. Isso fica uns 500 metros de onde tem o riacho. Então o que eu fiz? Eu peguei eles, levei para casa, alimentei e dois dias depois, três dias depois eu devolvi eles no riacho. Essa é a salamandra salamandra. Ela é conhecida também como salamandra fogo, salamandra comum ou salamandra de pintas amarelas. Ela tem em toda a Europa, desde a Polônia até a Itália, em toda a Europa central, na verdade, também tem. Elas são encontradas aqui em Portugal em abundância, é um animal bem comum aqui. Os adultos costumam andar na terra e os filhotes mais na via aquática. Outra coisa também é que aqui na Europa tem várias subespécies. Então pode encontrar de mais, um pouco diferentes desse da foto. Galera, tive que colocar eles nessa sacola aqui. Que não tinha nenhum pote lá na hora. Aquele ali foi que eu salvei ontem. Está ali de boa na pedra. Temperatura 20 graus de água. Vou colocar esses daqui agora ali. Vou mostrar para vocês aqui. Tchau. 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 Peguei esses lá do shopping, gente, porque lá no shopping tem um riacho próximo. Como eu mostrei pra vocês, mas de onde eu peguei eles não é tão próximo assim, então não faço a menor ideia como eles foram parar lá. Então eu vou dar só uma alimentada neles aqui. Depois eu vou fazer um vídeo soltando eles lá nesse riacho. Só pode ser de lá que os pais deles vivem. Ah, tá aí. Não tem mais nada próximo daquele lugar. Já estão mais tranquilos. Tô falando baixo, galera, porque já são uma e meia da manhã aqui já. Temos aqui já... Temos ali na água. 10 minutos depois, já tem um fugido. E o outro com a boca na botija. E aí, galera, vou... Tô saindo agora aqui do serviço. Serviço lá atrás, shopping. Vou soltar esses bichos aqui perto do serviço que tem, ó. Tem um riacho aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês verem. Esse riachinho aqui, ó. Aqui é um braço dele. Ali na direita tem um que é um pouquinho maior. Mas eu vou soltar eles nesse aqui que ele é mais calmo. Olha a cascatinha. Soltar nesse aqui que ele é menor. Porque, na verdade, os filhotes dessa espécie, que é a salamandra salamandra, eles são completamente... Meio que completamente aquático, né? E já os adultos são completamente terrestres. Então, olha ali o sapo ali, ó. Será que eu consigo pegar esse sapo? Então, os adultos, eles ficam mais na terra e os filhotes que ficam mais na água. Acho que não vai dar pra ver, não. Caralho, tem dois ali. Nem sei se deu pra ver. Mas, enfim. Soltar essas crianças logo. Então, aqui... Minha mulher já reclamou. Tô chegando com um monte de bicho em casa. Porque, na verdade, eu levei eles pra casa porque eles... Se eu deixasse lá, provavelmente iam morrer, né? Olha as crianças aí. Galera reunida. Bem alimentada. Agora é só soltar ali na água que tá de boa. Não vou nem fazer muita cerimônia, não. Pensei em pegar de um em um, mas... Vou só colocar aqui... Tá mais ou menos a mesma temperatura hoje que tá um dia quente. Então, vou... Acertar a câmera aqui, ver se pega melhor. Agora vocês não querem sair, né? Lá em casa ficava andando no chão. Aí tá. Foi-se... Foi-se. Vamos ver se eu pego um dia à noite pra tentar achar eles aqui. Porque a última vez que eu vi, não consegui achar nenhum. Vamos ver aí a próxima vez se eu dou sorte. As crianças tão aí, ó. Beleza, galera? Tá cheio de buraco aqui no chão. Provavelmente tem mais anfíbios aqui. Então, ó, pulou outro sapo ali. Vou ver se outro dia à noite eu venho aqui com mais calma e... Depois de ser visto, tento achar alguns bichos massa aqui pra gente. Tá aí. Isso daí, galera, é provavelmente água de chuva, tá? Que tá vindo da cidade. Ou de algum outro rio que tá cortando o atalho aqui. Isso daí não é do shopping, não, tá? Pode ficar tranquilo. Senão não terei nenhum sapo ali, né? Falou, galera? Até mais. Até a próxima aí. Vamos ver se a gente consegue aprontar. Valeu! E aí